Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal S-Game e vamos lá continuar o nosso detonado de Resident Evil Revelation 2. Paramos aqui, agora nós temos que atravessar a aldeia. Então vamos nessa. Mas sem mapa mesmo? Sem mapa vai dar problema galera. Onde? Onde? Quer matar do coração? Tem que ter cuidado aqui galera, tem uns locais que ela consegue entrar. Vem aqui. Obrigado. Ah moleque, achamos o mapa rapaz Dois cadeados para liberar esse aqui E o cadão acerta de primeira Só isso? Deixa eu ver se dá para criar Alguma coisa aqui com essas pólvora Não dá nada aqui né Tá, de boa, vamos cuidar da nossa vida, vamos lá Minha visão fica meio... E vale isso aí? Quem nunca viu isso aí? Eu não vi nada cara Safadeza Tá tirando Minha visão fica meio... Barry, tem algo ali Eu não sei o que você está vendo, mas me apetece Ah moleque Aí sim a eficiência Agora era só o que faltava né Monstro invisível aqui no game Bom, se bem que já teve alguns meio invisível aí Aponta aí hein filho Se você vê algo suspeito aí Aponta porque... Não estou enxergando nada Vamos lá Vamos lá, vambora Vamos lá, vambora 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 Nossa velho, isso aqui tá difícil Enxergando eu já não tô fazendo Imagina cego assim Alguém realmente trocou esse lugar. O que é isso? Bom, o mesmo caminho que o pessoal fizeram, foi aquele em cima do... Deixa eu trocar para ela aqui, calma aí. Foi aquele em cima do telhado, né galera? Não sei se vocês lembram. Foi por aqui, ó. Porém está quebrado. Eita porra. Ah, mas a porta ficou aberta. Harry, tem algo lá. Ah, estou ficando bom aqui, hein. Pé-de-cabra? Você tem pé-de-cabra, você? Não sei não. Ela é para a moeda, só que eu passei reto e não vi. E o medo. Vamos lá. Eu vim aqui uma vez. Moira também está aqui. Moira também. Deixa eu ver aqui galera, como é que estou de munição aqui. Porque vai ser bem provável que eu vou ter que enfrentar os mesmos monstros que a Claire enfrentou. Então vou tentar gastar o mínimo possível daquela munição. Para ver se a gente chegava com bastante munição para não ter trabalho de passar daquela fase lá. Sai, maldito. Vamos lá. Cadê o mapa daqui? Bom, tomara que tenha lá na frente. Aqui vem a chuva. Você vai estar quente? Eu vou estar bem. Então, onde estão a tua mãe e o pai? Eles morreram em Terra Grigia. Você estava lá quando a cidade caiu? Eu desculpe. Isso não poderia ser fácil. Você é uma garota difícil. Obrigada. É sobre as pessoas como eu para proteger as pessoas como você do bioterroristas. Nós não deveríamos ter deixado você. Então, onde você vai? TerraSafe me colocou em casa. Uma localidade. Desculpe, Natalya. Eu não vou perguntar mais. Mais perguntas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tendo esperando você? Nada. Aqui vamos. Quem é que está me vigiando aqui, rapaz? Acho que é lá da torre, né galera? Calma no olho Sai, Belly Sete isso aí, velho Ô, pangas Tu é um pangas, hein, Belly Eita porra, sobe ou desce? Vou subir Bom, aqui precisa da furadeira Vamos descer aí, que eu já sabia Que não ia dar, né Pra avançar tem que descer, não pode subir Tem uma porta aqui Não Vem lá, aqui não Vamos lá, como vai? Tem alguém lá, velho, naquela porta lá Vem lá, velho, naquela porta Ah, meu coração Abaça, 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 abaça Você não me viu Toma nas costas, otário Só faltava explodir o botijão ali O que é isso? O que é isso, cara? E aіс Não 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 tem mais ainda? Nossa, que susto Boa essa expansão para a Natália Vamos tentar usar isso aqui para ver Ah, ela já pegou Ela já usa automático Aí já quebra um galho, Natália Não tem mais nada aqui, galera Já tem aqui Aí legal, cara A Natália está carregando o mesmo Tanto de item que o Barry Desce daí, Barry A Natália está carregando o mesmo Esconde, calma aí, deixa ele vir Deixa eu virar Que isso, cara Ah, meu Deus Que susto Olha Caraca, chega lá, andou no coração Puta, que perda Não, eu não quero você não, cara Porra, Barry Está me tirando Que isso Que isso Deixa ele ficar Jogando as coisas nos outros Me lasquei Gastei minha munição toda Obrigado Calma aí, deixa eu ver Se tem coisa aqui, né, galera Eita O zumbi está aqui, ó Aqui está derrubado, né Aqui está derrubado, né Poxa, cadê o cara Fez nada, né Filha Vem na tela 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 Só não Só a mãe Só não, só a mãe Que é Vamos ver Vem nossa customização Tem nada aqui Tô pobre This is This is where I met Moira Good Let's pick up the pace It's dead Bom, eu tenho que encontrar outra maneira. Pé de cabra, só que ali, nunca mais aceito e dá pra ela, cara. Quem está lá? Quem está lá? Obrigado. Opa! Tu é frito, cara. Tu frito, frito, frito. Deixa eu ver como é que está a Natália. A Natália está mais ou menos de munição. Aqui está onde eu conheci a Moira. Olha esse aqui Quando você joga com a Claire, ela consegue ver os itens brilhando, o Barry deve conseguir O que é que é uma banca? Vamos lá. deixa eu ver se com ela dá pra ver e com Belly não é normal o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, gastei minha munição toda. Bom, galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários, dá like no vídeo. Um abraço a todos. Valeu. Falou. Amém.